Fala aí, combatente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar com você sobre o caminho que eu escolhi trilhar dentro da carreira militar. Eu decidi seguir por um caminho que eu acredito ser o melhor caminho para você que quer ser militar combatente do Exército Brasileiro. Então, se você tem dúvidas sobre o que fazer, que caminho seguir, para onde ir, fica calmo. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar por que eu decidi seguir por um caminho exato, fazer exatamente algumas atividades para me tornar um militar. Então, presta atenção que se você tiver perdido esse vídeo, vai te ajudar bastante. Vambora! Presta bastante atenção nesse vídeo e tire suas dúvidas ao final. Se você não está inscrito, já clica aí no sininho, se inscreve para você receber esses vídeos que vão ajudar você a tomar decisões, melhores decisões profissionais na sua vida. Seguinte, desde jovem eu já sabia que queria ser militar e eu entendi que o melhor caminho para eu ser um militar de carreira do Exército era fazendo esse concurso aqui, o da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Por que esse era o melhor caminho? Porque eu, através dessa prova, poderia me tornar um oficial combatente do Exército Brasileiro. Então, passando nessa prova, eu iria lá para a SpaceX, que fica em Campinas, e depois iria para a AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, onde a gente fica quatro anos passando por toda uma formação militar. E, desde que eu era novo, eu via aquelas atividades e eu queria viver aquelas experiências de cadete. Eu queria ser um cadete da AMAN. Eu queria fazer uma ciesp de montanha, eu queria fazer uma ciesp de selva, eu queria passar pela formatura do espadinho, como essa aqui. Queria viver a experiência de passar pelo aspirantado, a formatura clássica do aspirantado. E, se você não conhece, você deve clicar aqui em algum vídeo, em algum conteúdo depois do YouTube, para você ver essa formatura e se inspirar também. Então, desde jovem, eu queria passar por essas experiências e eu também queria o quê? Eu queria ter as melhores oportunidades dentro da carreira militar. Eu sabia que, passando por esse concurso, eu teria os melhores salários, eu teria as melhores oportunidades, porque o camarada que é formado na AMAN, ele pode ser paraquedista, ele pode ser guerreiro de selva, ele pode ser um comando, ele pode ser piloto de helicóptero. Você sabia que dá pra ser piloto de helicóptero fazendo o concurso da SpaceX? Muitos não sabem dessas possibilidades e ficam perdidos nas suas decisões. Eu decidi seguir por esse caminho e, engraçado, né? Ele deu errado por muito tempo. Eu fui reprovado três vezes. Eu só passei na minha quarta vez de tentativa nesse concurso. No entanto, não tem problema nenhum, por quê? Depois de ter passado nesse concurso, eu consegui construir minha carreira, consegui chegar até capitão. Não teve problema algum demorar um pouquinho para passar nessa prova, porque eu entendia que, após passando nesse concurso, eu teria uma excelente profissão, eu teria uma excelente atividade, eu teria também uma excelente formação, tá bom? Passaria por tudo aquilo que eu sempre quis passar. Por isso que eu decidi seguir por esse caminho e não por outros. Ah, mas capitão, se você não passasse aí no concurso da SpaceX, tudo bem. Eu teria minha segunda opção, que era o concurso da ESA. Então, eu queria demais, muito mesmo, ser militar do Exército Brasileiro. Inclusive, meu pai foi sargento e fez toda a sua carreira como praça. Depois chegou até a capitão QAO. Eu sabia que, se eu não passasse na SpaceX, então eu faria o concurso da ESA. Por que a ESA não era a minha primeira opção naquele momento? Porque eu ainda tinha idade. Eu tinha tempo para passar no concurso da SpaceX. E se passasse, obviamente, eu ia ter um salário maior, eu ia ter mais possibilidades dentro da carreira. Então, foi somente por esse motivo que eu decidi fixar todas as minhas energias no concurso da SpaceX. Caso eu perdesse aquele concurso limite de idade, eu ia focar no concurso da ESA e iria, sem problema algum, ser um sargento do Exército Brasileiro. E seguir fazendo as atividades que eu sonhava muito fazer, como, por exemplo, curso básico paraquedista. A dica para você nesse vídeo é, se você tem idade, se você ainda tem tempo, e se você, obviamente, quer ser um militar de carreira combatente do Exército Brasileiro, você deve focar no concurso da SpaceX. Foca nesse concurso. Obviamente que, você se preparando para o concurso da SpaceX, você acaba se preparando também para outros concursos, como a ESA, como a EAR. Então, não se feche para outros concursos. Coloca eles aí também na sua possibilidade de escolha, porém, foque em um local somente. Essa é uma dica valiosa que eu estou te dando. E assim, você vai ter grandes chances de passar para aquele local que você quer e também acabar vencendo outros concursos que podem ser opções secundárias para você. Foi por esses motivos, então, que eu decidi seguir por esse caminho dentro da carreira militar. Não foi por alistamento, não foi, enfim, fazendo outras atividades. Foi fazendo o concurso da SpaceX. E se você quiser entender até um pouco mais, tem um vídeo aqui em que o Tenente Tiago Henrique lhe fala sobre os motivos do porquê ele largou a faculdade e veio fazer o concurso também da SpaceX. Ao final desse vídeo, já clica aqui para você assistir também o que o Tiago Henrique pensa a respeito disso. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ajudou, clica aqui para curtir esse vídeo. Comenta alguma coisa a respeito do que você achou. E a gente se vê em uma próxima oportunidade. Um forte abraço e fé na missão.